A CIDADE NO BRASIL Todos necessitam de um amor perfeito Perdão e compaixão Todos necessitam graça e esperança De um Deus que salvar A CIDADE NO BRASIL E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Sobre a morte e vencer 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 A CIDADE NO BRASIL Sobre a morte e vencer Sobre a morte e vencer A CIDADE NO BRASIL Sobre a morte e vencer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobre a morte e vencer A CIDADE NO BRASIL Sobre a morte E vencer E eu contarei o meu amor, já me lembra Sobido do meu amor, já me lembra Ele cantarei O anjo meu alz O anjo meu alz Cantarei com o alz O anjo meu alz Grande é o Senhor sobre as nossas famílias Grande é o Senhor sobre o nosso Brasil Grande é o Senhor sobre os confins da terra Majestade Realeza Jeová Rei dos reis Nos rendemos diante da Tua Majestade 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 Tua Graça Tua Graça O anjo meu alz O anjo meu alz O anjo meu alz Majestade 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 O anjo meu alz O anjo meu alz O anjo meu alz O anjo meu alz Amém